Olá pessoal, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer esse vídeo e não sei se é um vídeo que eu devia fazer, mas eu preciso fazer, eu sinto essa necessidade, tanto pra pôr pra fora e também pra deixar muita gente ciente, sabe? E talvez também pra você desabafar, como eu vou fazer aqui. E eu sei que não é só eu ou só as pessoas que estão ao redor de mim, né? Que eu conheço que passa por isso. Eu sei que há muita gente que passa por isso, e às vezes a gente não tem noção da proporção disso aqui em Portugal. Eu tenho pouquíssimas experiências trabalhando fora aqui em Portugal, porque pra quem não sabe, eu tô aqui em Portugal há três anos. Cheguei aqui com a minha filha pequena, bem pequenininha, com poucos meses de vida. Logo depois eu engravidei, então eu não trabalhei aí por um bom tempo. E depois que eu ganhei bebê, eu fui tentar começar a trabalhar fora, mas sempre foi muito complicado. Por ter filho pequeno, ter que se ausentar do trabalho já é um grande problema. Não só aqui, em todo lugar, isso não é bem visto. Então eu sempre tive essa dificuldade, até mesmo de ser contratada, sabe? E me manter ali no trabalho, porque eu consegui creche aqui depois de dois anos em Portugal. Foi algo muito difícil, não tive, não tenho apoio de família, né? Não tive. Então sempre foi eu e meu marido pra tudo. E sempre tive que ficar em casa por esse motivo. Mas infelizmente, as poucas experiências que eu tive em ambientes de trabalho, eu presenciei muitas coisas que sempre me fez muito mal, sabe? Quando não era diretamente comigo, era com pessoas que trabalhavam comigo. Porque eu sou assim, gente, por mais que você não pode me xingar, você não pode me ofender, mas se eu estou presenciando aquilo naquele momento, é como se fosse comigo, sabe? Eu não... isso eu me sinto mal, sabe? Eu não consigo ignorar aquela situação, eu não consigo fingir que eu não vi. Eu não consigo, não consigo, sabe? Já tentei, mas não dá. No fundo, sempre me afeta de alguma forma. E eu sempre presenciei situações de humilhação, de racismo, de grande xenofobia, sabe? Mas quando eu falo assim, às vezes as pessoas não têm noção, sabe? Do que realmente eu estou falando. E eu sei que por mais que eu tento falar, vocês só vão saber, infelizmente, quando estiver aqui. Mas são humilhações, muitas das vezes, em momentos, em lugares desnecessários. Eu vejo que essa maldade é muito exposta, principalmente em ambiente de trabalho, que é quando a gente tem um contato mais direto e precisa muito deles. Então, ali, cara, eles aproveitam, infelizmente. Se for um lugar com pessoas assim, que já não gostam de brasileiros, e muitas das vezes deixam isso muito claro, eles maltratam, maltratam mesmo, de humilhar, de gritar, de xingar, sabe? Isso, gente, eu trago, às vezes, isso pra casa, eu chego em casa com uma energia tão pesada, então, sabe? Que, meu Deus, sabe? Meu Deus, eu não sei se é eu mesmo que não consegui ignorar toda a situação e me afeta muito, ou se realmente todo mundo aprendeu a lidar com isso e vive como se nada acontecesse. Porque é isso que eu sinto muitas das vezes. Pela necessidade, as pessoas preferem ignorar, aceitar, né? Ser pisoteado, pisoteado, até não aguentar mais, pra poder continuar vivendo. Mas eu tento, gente, mas eu não consigo, não consigo. E me faz um mal absurdo, sabe? E eu presenço vários tipos, sabe, de situações, a maior delas, xenofobia. Às vezes, né, se você errar ali, ah, mas tinha que ser brasileiros. Brasileiros nunca aprendem. Brasileiros não entendem. Ah, mas brasileiros sempre se atrasam. Tudo é brasileiro, tudo de ruim é brasileiro, entende? Esquece que antes da gente ser brasileiro, a gente é um ser humano que também erra, que também tem falhas, que tá tentando aprender. A forma de ensinar, muitas das vezes, é na base do grito, sabe? Não, não é assim. E tira da sua mão. Já te expliquei. Sabe? E vai indo, sabe? Ah, se eu tiver que repetir de novo, aqui eles tentam sempre estar por cima, sabe? Da pior forma possível. Gritando, gritando, xingando, ofendendo. E eu vejo que isso acontece mais em ambientes de trabalho, onde a gente tem o contato mais direto ali com eles. Então, é quando eles realmente aproveitam. E eu sei, várias pessoas podem comentar, eu sei que não é todo mundo, eu sei muito bem disso, graças a Deus, que tem salvação ainda. Mas são muitos, viu? São muitos mesmo, que às vezes tem esse preconceito enraizado. Que às vezes faz e nem percebe que é um preconceito, um ato super preconceituoso, e que acha normal. Porque aqui tudo de ruim eles normalizam. O grito é normal, o te xingar é normal, o te tratar mal é normal. Tudo aqui é normal, tudo. E outra coisa que eu acho um absurdo é a forma que eles nos enxergam como mulher. Como se dirige até a gente, sabe? São duas opções. Ou pra dar de cima de você, né? Pra se aproximar com brincadeirinhas, né? Começando ali aquela aproximação, pegando muito, sabe? Ou se não, mulheres brasileiras são mentirosas. Mulheres brasileiras são... Ah, mas isso são coisas de mulheres brasileiras. Entendeu? A mulher brasileira aqui, literalmente, em visão de muita gente, não tem valor nenhum. Mulher brasileira tá ali de menos pra trabalhar. e a forma que outras portuguesas recebem a gente é pior ainda por conta desse preconceito enraizado. Sabe? Então, muitas das vezes você tá ali pra aprender, mas elas não querem te ensinar. Entendeu? Não sei porquê. E se tem que te ensinar é de uma forma extremamente grosseira, extremamente escrota. E é isso, gente. Eu, infelizmente, não dá pra falar muito, sabe? O que realmente eu queria falar. Mas é um desabafo. E pra falar que, por mais que seja um país que me traga muitas coisas boas, é um país que, ao mesmo tempo, também desperta em mim muitos sentimentos ruins. infelizmente. E eu sei que nenhum lugar do mundo é perfeito. Eu não vim aqui buscando perfeição nenhuma. Pelo contrário. Mas eu dou e busco muito respeito. Sabe? Em qualquer lugar que eu for, eu dou muito respeito. Sabe? Todo mundo espera respeito também. Independente de nacionalidade, de sexo, de tudo. É isso. Eu acho que um sei, né? Um dia pode dar muito ruim. tudo o que acontece. Eu sinto que as mulheres sofrem muito mais. Tá? De um modo geral, mulheres aqui têm um valor muito inferior em relação aos homens. E sofrem muito mais. São muito mais apedrejadas. Não sei como um dia isso vai terminar. Mas não sei se se calar é a melhor forma. Que é o que todo mundo tá fazendo por aqui. Muita gente se cala. Muita gente finge que não vê. Sabe? Eu não sei se realmente as pessoas se acostumaram a ser maltratadas. Ou realmente há necessidade que, né? Se coloca a gente nessa situação. Eu juro que eu ainda como eu já disse. Eu moro aqui há três anos e estou aprendendo a viver aqui ainda. Porque são situações que eu não me acostumo. e eu tenho a total consciência que tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas a serem melhoradas. Tem muitos tabus a serem quebrados. Sabe? E falta muito respeito e amor nesse lugar. Muito, muito, muito. Infelizmente, é um lugar que se tivesse um pouco mais de amor ia ser até mais leve. Sabe? A gente vê também eu vejo muito a diferença de tratamento. Sabe? Normalmente, a gente trabalha com vários outros tipos de imigrante e é diferente. Sabe? Já trabalhei com indianos, já trabalhei com ucranianos, já trabalhei com várias nacionalidades e é muito diferente o tratamento com eles e com a gente. Enfim, é o que eu disse. Claro que não são todos lugares, graças a Deus. Tem muitas empresas boas que pessoas que chegaram aqui estão há tempos aí, né? Mas tem muitos lugares que eu falo pra você de coração, não devia nem existir de tanta ruindade que eles fazem. Enfim, é mais um desabafo. Vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando, até que dia. É uma realidade, tá? Uma realidade de muitos, se não for de todos, imigrantes um dia e é isso. Eu tô aqui pra isso e não consigo, gente, infelizmente, não consigo. Não consigo fingir que eu não vejo, não consigo me calar, sabe? Se um dia você passar ou já passou por isso, você vai saber também o que eu passei e o que muita gente passa. Enfim, até o próximo vídeo.